E me despertou depois do Flow, depois do convite do chefinho pra acompanhar ele no Flow Podcast. O que que é o chefinho? A gente foi, o Danilo Gentili, ele deve tá assistindo a gente agora. Como você conheceu ele? Manda um beijinho pro chefinho. Chefinho, tem que vir aqui, dá uma moral também, né Danilo? Vem aqui ó, estrutura top, chefinho, foi super bem tratado. Cola, cola, cola. A gente foi no Flow em dezembro do ano passado. Ele convidou, me convidou e falou assim, olha Cris, eu preciso ir no Flow. Nunca fui lá, né? Na época, agora eu acho que já outros podcasts já passaram, mas na época era podcast que tinha mais visibilidade assim, né? E eu nem sabia o que era podcast, pra mim era uma entrevista na rádio. Ele falou assim, ó, eu não quero ir lá no Flow e simplesmente ir. Eu quero ir lá e eu quero ficar histórico, eu quero que tenha o maior número de visualizações, eu quero acabar com a vida dos caras, quero acabar com o casamento dos caras, eu quero tirar sarro deles pro resto da vida. Aí tinha que ser meninas, assim, ousadas, né? Com atitude, corajosas. Porque o que ele pediu não é qualquer menina que iria topar fazer, né? Topar fazer. Então ele organizou todo o nosso figurino, toda a nossa fala, todo o nosso comportamento. Ele treinou a gente, instruiu a gente, fizemos um grupo no WhatsApp. Aí o dia que a gente tava preparada, fomos. Aí ninguém sabia no Flow. E ele foi, lindo, de terno, com o charutão dele, copinho de uísque. Aí do nada o monarco falou assim, Danilo, o que você gosta de comer no café da manhã? Aí o chefinho falou assim, ah cara, essa pergunta é muito pesada, você não acha? Só vou responder na presença das minhas advogadas. Aí os meninos advogados, aí a gente já tava lá fora, né? Que era combinado. Ele ligou e chamou a gente. Aí a gente aparece, todo mundo... Eram quatro, né? Sensuais, lindas. Aí o Igor já ficou branco assim, acho que ele pensou, putz, minha mulher, a mulher dele é brava, com força. Quase tira o programa do ar. E o monarco tinha namorada, né? E o Danilo queria mesmo causar, ele queria causar, ele foi na maldade. Sim. Aí a gente já chegou, eles assustados assim, e a gente já falou assim, ó, a gente vai sentar do lado deles, chefinho. Eles tão fazendo uma pergunta inadequada pro senhor, né? A gente vai, pode deixar agora com a gente. Então a gente sentou do lado deles e já com a mão no pipi. O Danilo falou assim, pega pesado, enfia a mão dentro da calça, não fica só na massagem, senão não vai ter graça. Então a gente meio que atrapalhou a entrevista inteira, eles ficaram super desconcertados. E a minha mão, eu ficava assim, forçando, gente, minha mão ficou inchada, depois ficou doendo. De tanto que, tipo, como eu sou atriz, eu queria desempenhar o meu papel da melhor forma. Sim, fazer ser o melhor. Eu ia fazer a massagem no monarco, eu apertava ele com força, tanto que minha massagem faz sucesso até hoje. Como que é essa massagem? Minha mão é forte, eu amo fazer massagem. Eu posso fazer um remember em você, faz de conta que você é o monarque, ou você quer ser o Igor. Qualquer um dos dois. O monarque, então. Na ocasião dessa? Porque o Igor me traz mais lembranças, na hora que a Mariana veio com o pedaço de pau. Qualquer um dos dois, meu irmão. Batei na gente, foi horrível. E a gente tá barrada no flow. Caraca. Até hoje. A gente foi ameaçada de morte pela mulher do Igor, no Instagram. Ela mostrou até a faca. Se descontrolou total. Sim. A Vanessa ficou tranquila, que ela é mais tranquila, né? Eu sou medrosa, eu fiquei com medo. A gente entrou em contato com o chefinho. Apareceu com faca. Eu pensei que eu ia sair na rua, ela ia me matar. Mas foi por causa que alguém ligou pro Igor e falou assim, nossa, cara, os advogados que foram no flow, elas tão bombando no Instagram. As meninas ganharam 30 mil seguidores em dois dias, olha isso. Aí o Igor entrou no celular pra ver. Aí ele viu o meu Instagram e era de noite, ele deixou o celular assim e foi dormir. Deixou. Aí quando foi de manhã, a Mariana foi catar o celular dele pra pagar uma conta e viu o meu Instagram. Gente, essa mulher comprou uma faca no Mercado Livre. Aí tinha uma caixa e ela ficava assim com a faca, assim, cortando. Olha o que eu faço. Com o pescoço de quenga. Ser quenga tudo bem, mas quenga abusada não. Olha aqui, ó. Eu mato, eu degolo. E eu falei, meu Deus, é pra mim isso. Eu vou morrer. Porque na entrevista eu não parei de ficar pôndo a mão nele. E ela ficava jogando pirulito. Então, até abrir uma discussão depois, né? Assédio sexual pro homem pode, pra mulher não. É até assunto interessante, né?